O Murilo que nos encontrou agora, o motor ciclista, um líder da categoria, um grande abraço para você Murilo, obrigado pela humildade, pelo carinho e do jeito que nos recebeu aqui. Um abraço para todos vocês e um final de semana, um feriado prolongado com Deus no coração. Um abraço.